Oliver Mendes Ele é o tipo do mal Se você for patrician Ele vai te dar moral Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Ela cola com desejo de rente Pra vagabunda Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Ela cola com desejo de rente Pra vagabunda Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Ela cola com desejo de rente Pra vagabunda Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Ela cola com desejo de rente Pra vagabunda Nós nós clã negu de mim Nós vive gasta muito Ela cola com desejo de rente ela cola comre um desejo de render pra vaga-bunda nas Pise Vietman nas Phoebe gasta muito ela cola com o desejo de render pra vaga-bunda Oliver Mendes ele é ptipo do mal se você for patricinha e vai te damor nas Pise Vietman nas Phoebe gasta muito ela cola com o desejo de render pra vaga-bunda nos Pise Vietman nas Phoebe gasta muito Ela cola com desejo de render, nós vagabundo Nós nos plana e curte mesmo Nós planos de me esboa, se me gasta muito É a cola com o desejo de mim, depois joga a bunda Nós planos de me esboa, se me gasta muito É a cola com o desejo de mim, depois joga a bunda